Bom, acabamos de sair da audiência com o Presidente da República. Estava presente o Presidente do Congresso, o Senador Unício, o Presidente do Tribunal, o Desbargador Gleidson e o Presidente da Assembleia, o Deputado Zézinho Albuquerque, onde nós discutimos a situação do Ceará, os fatos ocorridos recentemente. Hoje, solicitamos apoio do Presidente em relação a ações urgentes no Estado e também medidas a médio e longo prazo. O Presidente foi muito solícito, já autorizou de imediato e uma força-tarefa com um grupo especializado da Polícia Federal para o Ceará para exatamente trabalhar a questão da inteligência e ficou de avaliar todos os outros pontos solicitados na audiência e o mais rápido possível dar uma função para nós. Portanto, quero aqui agradecer, agradecer ao Presidente que nos recebeu, agradecer ao Presidente do Congresso também que foi importante na viabilização dessa audiência e também agradecer aos três poderes aqui presentes, ao Presidente Gleis, ao Presidente Zézinho, que nós estamos mostrando unidade, união em defesa do nosso querido Estado do Ceará.